J.S. Celulares, o rei do iPhone, bora meu patrão Jair Gomes, tamo junto! Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Farsante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um farsante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um farsante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Olha o piseiro no pressão! Estranha o seu cheiro na cama O mesmo que deixa quando entra e sai Onde ficaram os beijos, todos os planos Não sei o que eu vou fazer Me pego perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro O que eu quero mesmo é que você me entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Farsante, se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um farsante Eu não devia mais, eu tenho outra, bebê Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Eu sei que no amor sou um farsante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Eu sei que no amor sou um farsante Não devia mais, eu tenho outra, bebê Essa aqui é a do pressão, hein, papá? Joga pra cabeça que é sucesso e vem É no solinho que elas arrasam E juntas com as amigas vai até de madrugada Fim de semana já começou Então se preparando loucas pra dar o terror Liga o paredão, fica o rabetão As novinha tudo doida vai descendo até o chão Liga o paredão, fica o rabetão As novinha tudo doida vai descendo até o chão Liga o paredão, fica o rabetão As novinha tudo doida vai descendo até o chão Desce danadinha e sobe safadinha E com a mão na frente a outra na cinturinha Desce danadinha e sobe safadinha Com a mão na frente a outra na cinturinha Desce danadinha e sobe safadinha E com a mão na frente, a outra na cinturinha Toda essa danadinha e sobe safadinha E com a mão na frente, a outra no cinturinho É no solinho que elas arrasam E juntas com as amigas vai até de madrugada Fim de semana, já começou E tão se preparando louca pra dar o terror Liga o paredão, quica o rabetão As novinha tudo doida, vai descendo até o chão Liga o paredão, quica o rabetão As novinha tudo doida, vai descendo até o chão Liga o paredão, quica o rabetão As novinha tudo doida, vai descendo até o chão Eu desce danadinha, sobe safadinha E com a mão na frente, a outra na cinturinha Eu desce danadinha, sobe safadinha E com a mão na frente, a outra na cinturinha Eu desço danadinha, sobe safadinha E com a mão na frente, a outra na cinturinha Eu desço danadinha, sobe safadinha E com a mão na frente, a outra na cinturinha Olha só, Leandro, pressa Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Olha o piseiro do pressão Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o que? 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 Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Sucesso do irmãozinho Júnior Viana Olha o piseiro do pressão Se você não me quer é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mas se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão E nem por um milhão Nem por um milhão Se você não me quer é bem melhor falar Se o silêncio me maltrata e me faz chorar Só usou e jogou fora os meus sentimentos Se estiverem outro que custa dizer Sei que a verdade dói mas tenho que entender Todo tempo que passamos foi perca de tempo É raro uma vez É humano É raro outra vez É engano Vem, vem Mas se um dia você me ligar E chorando pedir meu perdão Nem por um milhão Nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre vai ser meu mozão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Nem por um milhão Repertório novo no pré-salve Repertório novo no pré-salve Eu era morador do sertão Marca de calor na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acaba com homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar aí na seu amor E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do Totô Sei que vão se encontrar o nosso amor Não se preocupe nega Desistir não vou E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Filha do Totô Sei que vão se encontrar o nosso amor Não se preocupe nega Que a expressão chegou Hahahaha 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 Olha o friseiro do pré-salm Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessa acaba com homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar aí na seu amor E o Matuto se apaixonou Pela morena da cidade Pela morena da cidade Filha do Totô Sei que vão se encontrar o nosso amor Não se preocupe nega Desistir não vou Temos um amigo O que eu espero Temos um amigo Mais um amigo Vem Embora Bem Em Saúde Tus 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 Olha o piseiro do pressão E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que grisinho é quem bota pressão Eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Vai, vai E tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado que grisinho é quem bota pressão Eu quero tu pelada, mordendo no meu colchão Caraca pra nós se ver, pode ser pra você ver Hoje eu quero você, bem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma sequência de bapu, bapu Eu jogo rabo, sequência de bapu, sequência de bapu Olha o repertório do pressão, é menino É pra dançar, curtir e balançar, vem, vem Vai, vai Olha o repertório novo no pressão aí, ó Vê esse depósito de bebida O melhor de Baraúna, meu patrão Vinícius Sidney Tamo junto, irmão Jogar no piseiro do pressão E todo mundo tá desconfiando E a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem ele Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo E deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber O amor só tem que ser vivido Isso é o melhor repertório da região, menino Isso é que a expressão ao vivo é É apaixonadinho Se alguém perguntar Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Não deixa confidencial Não deixa confidencial E fica comigo E fica comigo Carlinhos Cedês, da cidade de Baraúna História, expressão, meu patrão Tamo junto! Olha o que fizeram do pressão Acha que desse jeito vai me enganar Dessa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece, vale a janada Sabe que tô experiente na arte da vó sentada Acha que desse jeito vai me enganar Dessa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece, vale a janada Sabe que tô experiente na arte da vó sentada Agora sim! Você pensa que eu já dei Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Vem! Vai, vai, vai! Essa aqui é meu parceiro Pio do Piseiro, menino Acha que desse jeito vai me enganar Dessa tua cara de sonsa você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece, vale a janada Sabe que tô experiente na arte da vó sentada Acha que desse jeito vai me enganar Dessa tua cara de sonsa você não vai me enrolar O véio aqui é quente, conhece, vale a janada Sabe que tô experiente na arte da vó sentada Acha que desse jeito vai me enganar Você pensa que eu já dei Agora sim! Te falei, não acredito Juro que eu nunca sentei Ai papai, papai, papai Bota, tira, empurre, caixa, mas não sei machucar Bota, tira, empurre, caixa, mas não sei machucar Vem, vem, senta a expressão ao vivo, vai Salão do Elton, Baraúna, bora meu patrão Elton, tamo junto Sempre a expressão papá O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que passar vontade Eu só quero que você entenda Que o meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta A gente inventa Eu sinto, tu senta Olha o piseiro, piseiro, piseiro do pressão O que os olhos não veem, o coração não sente Eu tenho um jeito de amar bem diferente O que você não vê, é que os outros mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente Veja bem, não é maldade É que só tem mulher bonita na cidade E eu tô na flor da idade Melhor se arrepender do que virar vontade Eu só quero que você entenda Que o meu amor é pelas quenga Eu não quero que você se prenda Que o meu amor é pelas quenga Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta Eu sinto, tu senta E a gente vai Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, e a gente inventa Eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, eu sinto, tu senta, e a gente volta pra vencer ladrão É pra tocar no paletão Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa, o amor que eu achava que era meu Mas nunca foi, amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aí Você tá nem aí, tá nem aí René C10, uma hora da Paraíba Carlinho C10, tamo junto irmão Se era pra sempre, por que você já me esqueceu? Então de repente, tá dando a outra pessoa, o amor que eu achava que era meu Mas nunca foi, amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aí Só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aí Só eu que amei, só eu que amei, só eu que chorei, só eu que bebi, e você nem aí Só eu que amei, só eu que amei, só eu que amei, só eu que amei, só eu que bebi, e você nem aí Você não tava nem aí Olha o que zerou do pressão, apaixonadinho E joga pras cabeças que é sucesso e vem Olha o piseiro do pressão aí, velho Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gostinho na brasa, cachaça é na canela No som do porta-mala, tá batendo forró Eu e a minha morena dançando a rocha do nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança ao som do piseiro Todo mundo doido no sol e no sanfone Olha que tome forró Que tome forró Olha que tome forró Aqui na minha terra hoje vai rolar é festa Tira gostinho na brasa, cachaça é na canela No som do porta-mala, tá batendo forró Eu e a minha morena dançando a rocha do nó Cachaça descendo, poeira subindo Aqui nós separa os homens do menino Galera balança ao som do piseiro Tá todo mundo doido no sol e no sanfone Tome forró Tome, tome forró Tome, tome forró Tome, tome forró Vai, 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 segue a expressão, papai Vem, vem Big Açaí, Nova Palmeira, meu patrão Edson e Luana Tamo junto, segue a expressão Fui prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de short e eu me amarro Fui prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de short e eu me amarro Quando toco o piseiro eu fico me pisando A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Vai, treme o rabetão E a som do meu paredão A nega joga o rabetão, fica o rabetão Eu treme o rabetão, a som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão E treme o rabetão, a som do meu paredão A nega joga o rabetão, fica o rabetão E treme o rabetão, a som do meu paredão Vai, 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 vai Fui prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando O meu gravão no talo As gata tudo de short e eu me amarro Fui prepara, tô pronto O piseiro já começou e eu tô chiando E crie expressão no talo As gata tudo de short e eu me amarro Quando toco o piseiro eu fico me pisando A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Treme o rabetão e a som do meu paredão A nega joga o rabetão, fica o rabetão E treme o rabetão, a som do meu paredão A nega joga o rabetão, vai, fica o rabetão Treme o rabetão, a som do meu paredão A nega joga o rabetão, fica o rabetão O treme, o rabetão, ao som do que expressão Olha o piseiro do pressão